Carmen Lúcia Antunes Rocha é mineira de Montes Claros, bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e mestre em Direito Constitucional pela UFMG. Foi procuradora do seu estado por mais de 20 anos e comandou a Procuradoria-Geral durante o mandato do governador Itamar Franco. Em 2006, foi indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula. Já esteve à frente do Superior Tribunal Eleitoral e, desde 2016, preside o STF. Em um momento marcado pela judicialização da política e com os holofotes voltados para as decisões da mais alta corte do país, a ministra Carmen Lúcia é a convidada de hoje do Canal Livre. Boa noite. Para entrevistar a ministra Carmen Lúcia, estão comigo na bancada do Canal Livre os jornalistas Fernando Mitri, Júlia Duailib e Mônica Bergamo. Ministra, muito obrigado por aceitar o nosso convite, o convite da Band para estar aqui. É uma honra para todos nós. Ministra, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Outro dia, já tem algum tempo, mas a frase ficou na minha cabeça, um jornalista argentino ficou impressionado quando eu disse para ele que hoje os brasileiros, brasileiro médio, cidadão, ele é capaz de dizer de memória o nome de cinco ministros da Suprema Corte brasileira. Ele disse, mas isso é uma anomalia. Eu disse, mas por quê? Porque cidadãos não precisam saber o nome de ministros da Suprema Corte. E eu fiquei matutando se isso é algo positivo, o fato da nossa Corte Suprema estar no centro das atenções permanentemente, a tal ponto que a memória popular trata já com intimidade, lá vai o ministro A, lá vai o ministro B, o ministro A pensa assim, o ministro B pensa assado e tal. Ou se é algo que resulta de um momento de deformação institucional, de hiperplasia institucional e também lhe perguntar se é uma coisa ou outra e até onde a senhora imagina que esse status permanecerá. Em primeiro lugar, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de ter tido o meu nome lembrado para vir estar com os senhores. Acho que o Brasil tem uma situação peculiar, é que nós sempre estamos, quando falamos de qualquer instituição estatal, muito mais do Poder Judiciário, comparando com outros modelos. Então, para se comparar desse jeito, vou achar a primeira coisa a dizer que nenhum Estado tem uma televisão que, durante todos os julgamentos, transmite ao vivo o que está acontecendo no momento do mundo em que as Constituições tratam de assuntos que são do dia a dia. Então, a pessoa trata da Previdência e eu entro às vezes no táxi e o taxista me diz mesmo. A minha mãe anda descontente com a senhora, viu? Porque a Previdência, ela tem tanto por cento descontado, porque às vezes é o Supremo, às vezes é uma decisão de alguém, às vezes decisão de outro. Por que isso? Porque isso é televisionado. A televisão potencializa aquilo, que é a imagem, que não aconteceria se não tivessem os rostos devidamente mostrados. Então, não é nenhuma anomalia do ponto de vista deste quadro, se a gente considerar contextualizar. E o Poder Judiciário, isto já era previsto nos últimos cinquenta anos, na última metade do século passado, teria, com o avanço das matérias descuidadas nas Constituições, uma presença muito maior na vida dos cidadãos. Eu particularmente acho ruim essa circunstância de este reconhecimento e muitas vezes sem que haja o cuidado da parte, talvez, do próprio Poder Judiciário de explicitar para os cidadãos o que é o Supremo, como é que é o Poder Judiciário, como é que ele funciona. Que o tempo, por exemplo, da imprensa, o tempo da política é um, o tempo do direito é outro. E por isso, e hoje a demanda de eficiência é rapidíssima. Eu tenho um filho que está aguardando um determinado remédio que não está na lista do SUS e ele judicializa essa questão e ele não pode esperar. Então, diante disso, ele conhece o juiz, ele conhece os ministros do Supremo, no caso do Supremo é isso. A imagem, no tempo de imagem, a imagem mostrada. Então, primeiro isso, é algo completamente inédito, né? Nós temos uma televisão mostrando que é algo que entrou muito questionado, eu canso de ver artigos de, tanto de professores quanto de jornalistas questionando, agora, aconteceu. E hoje é difícil, a sociedade não entenderia isso, porque eu canso, a semana passada eu levei, convidei as mães dos servidores do Supremo em razão dos dias das mães. E foram lá trezentas e tantas pessoas, trezentas e tantas mães no gabinete. E várias falavam assim, eu assisto tudo o que acontece. E você vai ver que aquelas mulheres são mulheres que são como as nossas mães, como as mães dos senhores, as tias e tal, que estão atentas ao que acontece no mundo. Irreversível, né? Então, eu acho que é difícil explicar para elas por que que ela não vai mais conhecer o ministro fulano Beltrán. Por causa disso, na década de 70, o Aliomar Balieiro, que era ministro do Supremo, escreveu um livro que se chama Supremo Tribunal Federal, esse outro desconhecido. Porque três poderes previstos na Constituição, todo mundo falava do Legislativo e do Executivo, ninguém conhecia o Judiciário, menos ainda o Supremo. Hoje, conhece-se o Supremo sem o saber. Então, por exemplo, agora nós estamos lançando para as escolas, essa semana, acabei de receber, um gibi. O Maurício de Sousa que fez. É, o Maurício de Sousa. O Maurício de Sousa, né? Exatamente. Então, a turma da Mônica, né? A turma da Mônica. Nós vamos distribuir pelas escolas brasileiras 400 mil exemplares desse gibi, ele vai ficar disponível, nós temos esse contrato com o Maurício, exatamente, tentando explicar para todo mundo o que é isso para que elas consigam entender e não apenas ver. É, mas a questão não é só a exposição dos ministros, mas é o que está sendo exposto. Quer dizer, o conflito entre os ministros, as divisões do plenário, os grupos que já se formam, as visões de mundo diferente e alguns espetáculos de confronto que poderiam até ser evitados, mas que do ponto de vista televisivo são ótimos. Então, é isso que está funcionando, é isso que está transformando os ministros em personagens públicos. É, eu sempre acho que a televisão mostrou isso sempre, porque visões de mundo diferente e até algumas discussões acaloradas, isso é desde sempre. Se a gente pegar, e aí de novo é o resgate da história que nós não temos e não passamos para a sociedade. Se você pegar um debate do Epitácio Pessoa com Pedro Lessa, hoje seria manchete de jornal, talvez, ou de um telejornal, porque era gravíssimo, tanto que o Correio da Manhã não quis publicar a carta de um deles dizendo, isso aqui atravessa tudo o que se pode imaginar. Nós estamos falando na década de 20, quase 100 anos atrás. Se você pegar a década de 70, igualmente, alguns embates entre eles, só que não era mostrado. Você pode imaginar, Mitri, o que seria se tivesse uma televisão mostrando uma reunião de sala de professores, uma reunião de pauta, uma reunião talvez de um conclave de cardeais para a eleição de papo? Ministra, durante o julgamento do Mensalão, o ministro Lewandowski chegou a dizer que todos os ministros estavam votando com a faca no pescoço, justamente por causa dessa pressão da opinião pública que vem, em grande parte, da transmissão da TV Justiça. A senhora acha que isso se repetiu, de alguma maneira, nesses julgamentos mais polêmicos recentes? A gente nem sabe onde está a Câmara, nem sabe o que está acontecendo, você está tão preocupado com o processo e estuda para isso e aquele caso. E eu realmente sei que é extremamente difícil as pessoas imaginarem que a gente, quando está falando ali, não há como, não há tempo, não há dois pensamentos ali incidindo naquela hora para saber o que o fulano pensa. Menos ainda num momento como esse do mundo. Circunstância simples. O mundo inteiro tem visões opostas, intolerantes, às vezes divergentes. Então, você nem pode prestar atenção a isso. Se você não ficar circunscrito à norma que tem que ser seguida naquele momento, você terá problemas para ser coerente no seu voto. Melissa, eu queria falar de um caso específico e concreto que chamou atenção, parou o país praticamente, que foi o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, que levou o ex-presidente Lula à prisão. A senhora conduziu esse processo, a senhora recebeu muitos aplausos de um lado e muitas críticas de outro lado, até de colegas da senhora. Quer dizer, a senhora ali tinha um caminho, que era pautar a ação direta de constitucionalidade para decidir se a prisão, depois da condenação de segunda instância, continuaria valendo ou se ela só valeria depois do processo ter transitado em julgado. Estava desde dezembro para votar, não votou, não votou. No fim, chegou o habeas corpus do ex-presidente Lula. Muita pressão para se colocar isso em pauta. O ministro Marco Aurélio queria levar à ação direta de constitucionalidade. E o que algumas pessoas acreditam é que, ao vislumbrar que poderia ser derrotada na sua tese, que a senhora é contra esse prolongamento do processo, a senhora, então, colocou o habeas corpus, fulanizou a questão, dificultou a discussão da tese, trouxe o voto da Rosa Weber, porque no caso específico ela votaria com vocês. E o ministro Marco Aurélio, vou até ler aqui, ele teve algumas frases duras. Ele disse que se arrependimento matasse, ele seria um homem morto por não ter levado a ação direta de constitucionalidade a plenário. que, em termos de desgaste, a condução da senhora não poderia ter sido pior, desgaste para o Supremo. E gostaria de deixar registrado que, se fosse a votação da ação direta de constitucionalidade, o resultado seria outro. No Senado, por exemplo, o senador Roberto Requião disse que a senhora fez uma manobra judicial. Então, eu queria perguntar o seguinte, eles foram muito duros e injustos ou a senhora hoje faria alguma revisão da sua posição? Como é que é? Não faria. Acho que não foram duros. Eles foram sinceros no que é a crença deles. E eu acho que eu não lutei a minha vida inteira pela liberdade de expressão para, quando a expressão é contra mim, eu ter qualquer tipo de admoestação, até porque são pessoas que eu respeito, em primeiro lugar. Segundo, o que aconteceu não foi exatamente nesta dinâmica apresentada por você. O que aconteceu foi que o Supremo Tribunal tinha uma jurisprudência que foi até 2009, no sentido de que, portanto, mesmo depois da Constituição de 88, quando a Constituição estabelece que o penalmente culpado até o trânsito em julgado não significa a impossibilidade de início de execução de pena após a dignidade do princípio das provas exauridas, ou seja, provou-se, porque o exame de prova se faz em primeira e em segunda instância, recurso extraordinário especial não prova, não se mexe em prova. Portanto, a partir deste momento, em quase todos os países do mundo, começa a se executar a pena. Em 2009, no habeas corpus 84078, isto foi posto no plenário e por 7 votos a 4, eu fiquei vencida com a ministra Ellen, com o ministro Joaquim, não me lembro o quarto, o plenário decidiu inverter uma jurisprudência que era desde sempre do Supremo, interpretando aquela norma constitucional. Essa norma não é só da Constituição brasileira, é de todas as Constituições que preveem a presunção de não culpabilidade penal, que não é taxativa, que é interpretada, tanto é interpretada que desde 2010 nós temos a lei da ficha limpa, que alguém que seja condonado por um órgão colegiado também tem impedimento, inclusive, para ser eleito. Portanto, há uma interpretação. Naquele habeas corpus, se inverteu e passou-se a cumprir a nova jurisprudência do Supremo, durante sete anos. De só se prender depois do... Depois do trânsito enxugado. Aquele caso, Mônica, para você ter uma ideia, por que que nós decidíamos daquele jeito? E claro, pelo princípio da colegialidade, eu passei a ressalvar meu ponto de vista, mas acatei, o plenário tinha decidido. Só para que o candidador entendei, 2016 mudou de novo. Mas eu estou dizendo apenas para, quanto a esse há dois corpos, a esse 84-078, no qual se deu essa mudança de jurisprudência para permitir que somente após o trânsito enxugado sobreviesse a execução, início de execução, aquele caso, que era até um caso de Minas Gerais, ele teve só no Superior Tribunal, depois da nossa decisão, oito recursos e o Moura Ribeiro, em fevereiro de 2014, declarou a prescrição. Ou seja, o intento era que se chegasse à prescrição e se chegou. Então, mas prevalecia a jurisprudência, não havia mudança, todo mundo acatava. Em 2016, o ministro Teori Zavascki levou, era outra composição de Supremo, completamente diferente da 2009, era outra já maturidade, maturidade no sentido de maturação mesmo, de alguns casos que vinham já com os ministros dizendo que era preciso, inclusive os que votaram na corrente majoritária, dizendo que era preciso rever, que a gente tinha visto, a gente e o Brasil, tinha visto que o intento que era postergar até a prescrição tinha chegado. E que você tem, de um lado, que garantir a ampla defesa, o direito às provas, a garantia da autoria, a materialidade do delito, mas que não pode esvaziar a obrigação do Estado que pune, porque senão a sociedade passa a fazer justiça, entre aspas, justiça pelas próprias mãos, que é a vingança. Por causa disso, em 2016, o ministro Teori levou um habeas corpus, entre 26, 242, eu acho. E aí, inverteu-se a maioria. Na sequência, em junho, o Marco Aurélio levou a medida cautelar nas ADCs, ação declaratória 43-44, manteve-se essa decisão. Em outubro, o ministro Teori levou um quarto caso, e aí para dar repercussão geral, e confirmou-se aquela jurisprudência. Então, quando nós passamos a aplicar esta nova jurisprudência, que era a antiga do Supremo. Isso foi, portanto, em outubro de 2016, com decisões com efeito vinculante, e o Supremo não teve a composição mudada e não houve nada de novo. Quer dizer, a senhora acha, achou que aquela decisão de 2016 ainda estava... Quatro decisões e uma com efeito vinculante. E não era o caso de voltar a discutir isso. E aí, com 700 processos, nós vamos voltar atrás, por quê? Não houve mudança, podiam se dizer. Não, mas o ministro Teori, por exemplo, já não estava lá. Mas o ministro que entrou no lugar está votando o mesmo jeito. A senhora acha que até setembro, a senhora deixa o cargo em setembro. Mas o ministro Gilmar tinha mudado, né? Até setembro a senhora não... Mudou em parte, inclusive. Mudou em parte, anunciou em parte. Agora, normalmente, quando a jurisprudência muda de qualquer tribunal constitucional, é quando há mudança significativa e um novo processo de amadurecimento num sentido diverso. Agora, ministro, não é porque alguém mudou um voto, não é porque um está pensando diferente, até porque o ministro Gilmar, inclusive, no voto que ele deu, ele nem dá a extensão que dá. Ele tem trabalhos brilhantes sobre isso, preparado como é, exatamente no sentido de que não significa que até o trânsito em julgado. Nesse habeas corpus, a que se refere agora a Mônica, ele diz até o Superior Tribunal. Logo, não é o que estão defendendo, que seria até o trânsito em julgado. Nesse momento, a senhora mantém a posição de que não é a hora de voltar a revisitar essa jurisprudência. Acho que não por isso, Mita. A senhora fica até setembro e até lá isso não vai ser rediscutido. Essa é uma decisão da senhora. Em princípio, não. Em princípio, não. A menos que sobrevenha uma coisa, algo completamente diferente, que não é um caso ou outro. Isso, a senhora acha que não. Acho que não. Em setembro muda, o Dias Toffoli assuma a presidência. Ele é a favor da revisão disso aí. A senhora acha que essa condenação a partir, essa prisão a partir da condenação do Segundo de São Paulo está condenada? Eu não sei dizer como é que é a orientação de colegas. A pergunta é bem posta, mas mal encaminhada, porque não será um presidente depois de setembro. E a senhora também, mas seu em Minas Gerais, a senhora não vai responder essa pergunta objetivamente. Não, é porque o Supremo, pode parecer que é tão personalista, não é. O princípio da impessoalidade do 37 continua prevalecendo. Eu acho que se vai levar em consideração sempre qual é a demanda e qual é a mudança possível de acontecer. Ninguém sabe o voto do outro desse jeito. tanto não sabe que o próprio ministro que antecede a ministra Rosa na tomada de votos, que é o ministro Barroso, ele chegou a dizer, e se perdermos, se perder a tese que ele defendia também, talvez seja o caso de ir pelo caminho do ministro Toffoli. O voto da ministra Rosa surpreendeu alguns ministros lá, eu acho que inclusive o ministro Barroso, como a senhora lembrou aqui, ficou evidente que ele imaginava que o voto dela poderia ser de outra forma. É, não sei se era isso, mas ele dizia isso, sim, mudar. Mas aí, agora todo mundo acha que ela pode ser que vote pela mudança da jurisprudência. No entanto, no voto dela, ela fala muito da estabilidade da jurisprudência, isso que a senhora está colocando agora. Não é porque mudou o voto que tem que mudar, se nada importante ocorreu. A senhora hoje acha que a gente pode, que as pessoas que apostam que ela vai somar com essa corrente para mudar a jurisprudência, podem estar erradas? Mônica, se eu falar apostas suas, não vai acontecer, não, continue apostando, do toque dos lados. Eu quero continuar votando no Supremo. Mas o que parece claro é o seguinte, a ministra... Aí só é uma coisa boa, porque pode não ser o resultado do jogo, mas desde que vocês continuem gostando de futebol, está ótimo. O que pareceu... Continuem apostando no Supremo, isso eu gosto. Mas o que pareceu claro, no caso da ministra Rosa Weber, é que ela soma com o colegiado, ela vai com o colegiado, ela vota com o colegiado. Ela perdeu na jurisprudência, ela votou contra, mas foi adotada a jurisprudência mandando... Mas em 2009 também, eu votei vencida e acatei. Isso, mas depois do colegiado é isso, o Supremo é um, sete anos depois, com seis outros ministros, é que a matéria voltou. Isso, e aí a senhora ganhou, mas eu quero chegar a uma outra questão que me parece muito importante. A senhora votou a favor da tese vencedora. A senhora votou a favor da tese vencedora. A senhora não ganha nem perde, quem perde são as partes e nesse caso nem tem parte. Isso, a senhora votou a favor da tese vencedora, que é a prisão, a permissão para a prisão após a condenação em segunda instância. Isso. Nesse momento, parece que aquele 6 a 5 se inverter, virar 5 a 6. Se, por acaso, isso voltar a ser discutido, depois que a senhora entregar a presidência, porque tudo indica que a senhora não vai colocar em discussão isso, o ministro Toffoli pode colocar em discussão a possibilidade, pelo que a gente conhece da posição de cada ministro, é que adeus prisão após a condenação em segunda instância. Isso é o que parece. Mas eu quero perguntar à senhora o seguinte, quando muda a posição dos ministros, isso é motivo suficiente para rever decisões já tomadas? Quando o plenário tinha outra posição, isso dá uma insegurança jurídica enorme. Quando é um outro, não. Tanto que, como eu disse, de 2009 a 2016, houve uma mudança de composição significativa. É verdade. Aposentaram-se, neste período, a ministra Helen Grace, o ministro Joaquim, o ministro Carlos Brito, o ministro Peluso, o ministro Eros, o ministro Menezes de Direito morreu. Então, nós tivemos uma alteração muito significativa da composição. É verdade. Hoje, não. De 2016 até agora, lamentavelmente, morreu o ministro Teori. Entretanto, o ministro que entrou no lugar, o ministro Alexandre de Moraes, votou no mesmo sentido do ministro Teori. Então, é preciso realmente que se respeite. Mas a minha pergunta é, quando muda as posições ali dos 11, é preciso mexer em decisões? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas isso está muito colocado como quase uma razão para se rever decisões. Isso dá uma insegurança jurídica muito grande. É a pergunta que eu faço, senhora. Acho que se fosse assim, seria mesmo. Mas não é a tônica que vem dando o Supremo. O Supremo vem respeitando quando se consolida uma determinada posição, só pelo voto de um realmente não se recoloca a matéria. Até porque nós temos 700 processos na pauta. Alguns nunca foram examinados. Para a gente poder encerrar esse capítulo da questão da prisão em segunda instância, neste bloco, a senhora fez referência ao fato de que nós somos talvez um dos poucos países democracias do mundo em que não aplicamos a prisão após a segunda instância. Por que essa vocação jabuticabesca jurídica? Eu não diria no Brasil, mas há uma interpretação de uma linha legítima, doutrinária, sólida, chamada de mais garantista no sentido de que, mesmo não se admitindo mais provas, portanto, recurso extraordinário e especial, superior ao Tribunal Supremo, não... Que é fundamental. Continua se recorrendo até o final. Então, o ministro Teori, e eu vou dar rapidissimamente um dado, no habeas corpus, no habeas corpus não, no agravo no recurso extraordinário, no qual foi considerada de aplicação geral essa interpretação, ele fez um levantamento muito importante no voto dele. Ele disse que ele tinha levantado, que de 2009, quando mudou a interpretação do Supremo para não mais permitir, se não após o trânsito em julgado, o início de execução. Até aquele momento, 2016, fevereiro de 2016, com o novo entendimento, o Supremo teria recebido 22.614 recursos. 22.614. E desses, apenas 1,78% tinham sido admitidos. E apenas em um caso, criminais. E desses, apenas 1 caso tinha havido absolvição, num caso em que não se tinha prisão, porque era um caso de contravenção. Esse entendimento, e isso que está no voto dele, e que ele diz, então, ele vai dizendo, inclusive, o discurso que falam assim, então, a pessoa mais pobre, que não tem grandes advogados, é que vai perder. Ele mostra que a Defensoria Pública tinha entrado com 11%, mais ou menos, dos recursos. E desses também não tinham sido providos quase nada. E quando provê, é para regime de progressão, não tinha a ver com a autoria. Mas as Defensoria apresentaram outros dados publicamente, né? Só para fazer esse registro agora, né? Sim, eu estou citando um voto do ministro, que foi a base dele chegar àquela. As Defensoria são muito contra a manutenção, né? Muito contra. Exatamente por isso que ele, provavelmente, incluiu um dado, que era da Defensoria no Supremo. O ano passado, 2017, o Supremo recebeu, julgou 126 mil processos? Casos, é, processos. Mas isso dá 3 mil por semana. Mas é que você... Eu gostaria de saber, o telespectador, eu gostaria de saber, como 11 ministros fazem 3 mil julgamentos numa semana? Porque você tem uma série de petições em agravos, por exemplo, que são meras repetições. Hoje, no computador, você imprime o modelo e entra com aquilo. Você tem um padrão também para responder, por exemplo, eu recebi essa semana 83 habeas corpus para eu verificar se cabem ou não. No recesso, eu recebi uma média de quase 200. Eu tenho um padrão que diz assim, é contra o juiz fulano de tal. O Supremo não julga caso de juízo. Sim, mas só que nesse período... Volta imediatamente. Mas nesse período... Então, isso é computado como o número de processos que entra e sai. Mas nesse mesmo período, nós temos que somar aí 82 mil recursos. E temos que somar a recepção de 103 mil processos. E a maioria é isso. E a maioria é isso. E nós estamos vivendo o momento... A Suprema Corte lá julgou 100. É, eu ano passado estive em abril com a ministra Souto Maior. E ela falou assim, eu disse, o Supremo teve, o ano passado, 135 mil processos. Ela falou, não, 135 processos. Não, senhora, 135 mil. Ela achou que era um erro meu de... Alguém estava louco. E aí ela me perguntou, não, é que lá é diferente o processo e tal. Nós não escolhemos o processo que nós queremos. Ela disse assim, quantos processos tem hoje? Naquele dia, nós tínhamos quase 70 mil. Agora nós estamos com 49 mil no Supremo. E ela me disse assim, a senhora preside um tribunal que tem esse número? Mas a senhora dorme? Eu falei mal. Bom, a senhora falou de dormir mal e é uma curiosidade que eu tenho, que eu perguntei já para muitos juízes. A senhora chega um momento que a senhora tem poder sobre a vida de uma pessoa. Quando a pessoa entra na prisão, a vida dela acaba. Eu já tive a oportunidade de visitar todo tipo de prisão no Brasil. Simplesmente a vida fica para fora e acaba a vida, você entra e começa a viver com pessoas que você não conhece. Enfim, é um drama. Por mais que a pessoa seja ocupada. É algo que vai uma hora passando. Por mais que a senhora se sente quando a senhora manda alguém para a prisão? Com a alta extensão do mundo. Ainda mais alguém como, por exemplo, o ex-presidente Lula, que a senhora teve a oportunidade de conviver em alguns momentos ou mesmo outras pessoas. Qualquer pessoa que a gente julgue e cuja pena seja de prisão, no caso do ex-presidente, não foi o Supremo que determinou. Sim, sim. Falei ele porque a senhora conhece ele, mas outras pessoas... Mas foi um juiz, foi o Poder Judiciário. Nenhum juiz fica alegre nem feliz, nem há motivo nenhum de comemoração de a gente ter que mandar alguém para a prisão. Até porque prisão é um tipo de pena que a humanidade, em algum momento, e que eu espero que seja muito próxima, vai ter que superar por outro tipo de punição. Do mesmo jeito que já houve um momento histórico em que respondia-se com o corpo, não precisa de ir para o direito, basta ler o Mercador de Veneza para saber isso, vai se ter também um momento em que a gente vai verificar que é impossível. Agora, quanto a esta vida e a esta opção por esta pena, que é uma patologia, é o que se encontra para retirar, em alguns casos é inexorável, por exemplo. Eu visitei 21 estados penitenciários neste período do Conselho Nacional de Justiça, porque eu já conhecia a matéria porque eu fui de pastoral carcerária e tudo mais. E nessas visitas agora, você vê pessoas que falam isso. O senhor está aqui por quê mesmo? Por morte. Teve um que me disse, olha, eu cumprimento e tal, na hora de sair, porque ele me deu uma série de informações, assim, como é que é aqui, como é que dorme, como é que o preso. E aí eu disse e ele falou, ah, prazer, viu, estar aqui, apertar a mão da senhora também. Na hora que eu saí, eu falei com o diretor, ele está aqui por tráfico? Porque a pena dele é alta? Ele falou, não, ele matou 32 pessoas. Nós não temos outro modelo, se não o afastamento dessa pessoa. E algumas formas de prisão, que são todas péssimas mesmo, é decorrente de circunstâncias que vão até o momento em que ela não cumpre a legislação penal, ou ela continua praticando crimes mesmo estando submetida a um processo penal. Em casos de mulheres, mulheres grávidas, que é a minha principal preocupação, que eu tive um projeto específico sobre isso no Conselho Nacional, hoje, pelo menos de manhã, isso muda muito, mas hoje nós temos no Brasil 438 mulheres grávidas ou lactantes com pena de prisão. Uma parte fora, prisão domiciliar e tudo mais, uma parte em prisão. E o que eu tirei foi só as crianças que eu falei que eu estava aplicando a lei do ventre livre. Olha aqui, um brasileirinho não pode nascer na penitenciária, não na minha gestão, nem na gestão acho que de ninguém, por uma razão simples. E foi essa decisão da... Não, foi quando eu entrei, eu coloquei... Como modelo, né? Foi como programa específico cumprido pelo Conselho Nacional de Justiça. Não pode ter... A pena não passa da pessoa do delinquente. Ninguém nasce com débito com a sociedade. Portanto, ninguém fica aqui dentro. Mesmo essas, algumas mães vêm e me contam, olha ministro, senhora tirar a fulana, o caso dela é de tráfico, eu já estou com dois filhos dela, ela vai voltar para casa e vai usar o meu neto de seis anos para ser aviãozinho, porque ela é ligada a isso. Então, é muito mais complexo do que a sociedade é capaz de imaginar. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o Canal Livre, entrevistando a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal.